Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar a partir de agora e hoje tem muita coisa bacana no programa, vocês não podem perder, Upside Down com Rogério Pandolfo, tem uma receita de cuca que o Giovanni Martins da Divino Design vai fazer comigo na minha cozinha e muito mais coisa bacana, tenho certeza que vocês vão adorar e claro, falar em adorar, nós estamos abrindo o nosso programa aqui nessa loja que eu amo, que eu adoro, que é Elementos Decor, que fica na Arturo Rocha número 772 e aqui novidades toda semana, né? Sim, toda semana. Sabe que eu já entrei ali na entrada e eu já vi dois puffs de pele com uma alça de couro que eu fiquei apaixonada, né? Bem a cara do inverno, né? Bem a cara do inverno, isso faz parte das comemorações da loja também. Com certeza, né? A gente tá seguindo com a comemoração de aniversário da loja dos dois anos. Tem que festejar, né? Tem que festejar muito e no domingo passado a gente falava muito dos puffs, dos complementos, né? E agora então essa semana chegou mais dois puffs para o pessoal. Lindos. E esse vai ser o mês dos sofás super especiais aqui na Elementos Decor que chegaram muitos modelos novos. Isso, a gente selecionou muitos modelos de sofás, né? Então vieram chegando ao longo desse tempo. Mês passado a gente fez uma promoção em cima das poltronas, presenteou os nossos clientes, né? Com preço super especial numa poltrona que a gente elegeu. E esse mês a gente tá presenteando em relação às sofás. Que bacana! Como é que vocês conseguem, Adri? Eu sei que isso aí é uma questão assim de quase que de fidelidade com o fornecedor, não é? A gente tem parceiros desde o início da loja, né? Então assim, eu tenho muito cuidado de selecionar que fábricas que trabalham com a gente, eu visito as fábricas para realmente conhecer o produto. Não só o produto que chega, para ver toda parte. Com certeza! Todo o processo construtivo do mobiliário. Então eu tenho parceiros que eu elegi desde o início, né? E como a gente fez os dois anos de loja, eles nos presentearam com um dos sofás. Valores especiais. Valores especiais. Então assim, ó, tem um sofá que realmente vai estar numa condição muito, muito especial, muito acessível. Um sofá com uma linha totalmente contemporânea. É um sofá de lançamento, que é o mais bacana disso tudo, né? E o que eu acho muito bacana da parte da Elementos é que a Elementos tem essas regalias com determinadas fábricas e ela repassa isso para os seus clientes. porque é a chance, às vezes, de tu capitalizar em cima, não é? É não, mas a gente... E vocês estão repassando isso para os clientes e eu acho isso muito bacana. Os estofados de vocês, Adria, eles têm uma característica muito especial, que eles são super elegantes, não é? A gente tem bastante cuidado na hora da seleção, né? A gente está sempre muito ligado na tendência, nos lançamentos. Então, por isso a gente participa muito de feiras, de mostras de decoração, para justamente ver tudo que está sendo lançado. E a gente procura trazer para a loja, né? Então, realmente, assim, a gente teve um estudo muito grande em cima dos estofados e a gente teve vários lançamentos que chegaram, né? Então a gente está com, no mínimo, seis modelos aqui dentro da loja, que são todos lançamentos. Claro. E entre eles, esse que a gente vai... Esse modelo maravilhoso. Esse modelo. Que tem qual é a medida dele? Esse que vai estar no valor promocional, ele tem R$2,40, tá? E aí vão ter faixas de tecido que a gente... Ah, então o cliente ainda pode escolher o tecido. Pode escolher o tecido ainda. Que bacana, um super sofá, R$2,40. É um sofá grande para cada um de apartamento. Realmente, acho que vai ser um produto surpreendente. Então isso é super bacana para quem vai casar, para quem está montando, para quem está reformando, está mudando a decoração. Aproveitar para ter um sofá super elegante, super sofisticado. E ainda... Pagar muito menos para ele. Muito menos. Muito. E bota muito nisso. Bem menos. É uma oportunidade que não dá para perder. Fica aqui na Arturo Rocha, quase esquina com a Pedro Ivo, número 772. E no finalzinho, a gente volta com vocês. E esse. E esse.